Olá, meu nome é Rosa Maria, eu sou uma contadora de histórias do programa Conte Mais da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, brasileira também. Estamos aqui para contar a história de um cavalo marinho chamado Juca, Juca o cavalo marinho, que é do Adeilson Salles. Esse cavalo marinho era muito alegre, muito feliz, me via nos mares a nadar, tinha muitos amigos, mas tinha alguma coisa que ele queria muito, que era arrumar uma noiva, ele queria casar. E ele nadava e estava pensando, tem que haver nesse mar tão imenso alguém que eu possa amar e me casar. E o Juca falava e pensava e começaram a chegar seus amigos, chegou a baleia Anastácia, bom dia, Juquinha, como vai? Bom dia, Anastácia, tudo bem, tudo bem, Juca. E a Anastácia foi nadando, foi nadando e tinha vários amigos, chegou o Leopoldo, bom dia, Juca, bom dia, Leopoldo, como vai? Tudo bem, e você, Juca, já arrumou uma noiva? Não, ainda não, ninguém me ama nesse mundo de água salgada. E o Juca continuou nadando, nadando, até que chegou a sua grande amiga, que era a Engui Omar, Juca chamava ela de Guigui. Oi, Guigui, oi, Juca, Juca, vamos nessa, vamos pegar essa corrente marinha. E eles foram nadando, nadando, aí a Guigui olhou para o Juca e disse, Ih, tu tá com uma cara, aposto que ele levou um fora. Como é que tu sabe, Guigui? Juca, tu leva fora todos os dias, o que foi agora? Ah, é que eu pedi, ó, a dona Tartarúbia em casamento. E ela disse para ela que a gente podia até morar embaixo do casquinho dela. Além de não querer casar comigo, ela não aceitou que nós fôssemos morar embaixo do casquinho dela. Mas é claro, Juca, como é que um cavalo marinho vai casar com uma tartaruga e morar embaixo do casco da tartaruga, Juca? Ô, Guigui, quando a gente ama um casco de tartaruga, é um palacete. Não é isso, Juca, querido, não é isso que eu estou dizendo, é que ela não é da tua espécie. Sabe como é que são os seus filhos de vocês? Tartavalos marinhos, Juca. Ah, Guigui, tu não entende nada de amor, tu não entende nada de amor. Juca, vem aqui, me dá um abraço. O que foi, Juca? Levei um choque. Claro, eu sou uma enguia, Juca, mas isso é para te pensar bem. Ah, mas tu podia casar comigo, né, Guigui? Claro, né, Juca, nossos filhos seriam cavalos elétricos, ia ser muito bonito. E eles continuaram nadando, nadando, e nisso chegou o Arthur Barão. Olá, amigos, vim aqui me despedir de vocês? O que houve, Arthur Barão? Vou embora, vou embora lá para o fundo do mar, não aguento mais morar aqui. O homem está destruindo o planeta. Até o mar está poluído, não consigo mais. Sempre tem alguma coisa ruim dentro do mar? Não, eu vou embora, vou embora, vou embora, amigos. Ah, mas o que aconteceu de tão cedo, Arthur Barão? Pois é, ontem eu estava nadando, né, estava na hora do meu lanche, estava de barriga vazia. Resolvi comer uma coisinha. Olhei assim na superfície, ah, enxerguei algo assim de boa hoje, me atirei e emboli. Era um pneu. Passei muito mal. Ainda estou muito mal. Então, eu vou embora, vou embora, vou embora lá no fundo do mar. Mas eu vim visitar vocês, porque lá ainda não está poluído. O homem ainda não conseguiu chegar até lá. E ele foi embora, ficaram os dois amigos novamente, mas aí chegou a estrela do mar. Ah, estrela do mar, como tu é linda, quer casar comigo, estrela do mar? Juca, disse a Guigui, como é que tu vai casar com uma estrela do mar? Juca, ela tem razão, você não pode casar comigo. Eu estava ouvindo aqui o Marão falar, realmente, meu homem está poluindo a terra, as águas, e esta é a casa do homem, ele não pode fazer isso. Mas ele vai aprender, meus amigos, não se preocupe. Vai chegar a hora que ele vai aprender e tudo vai melhorar. Agora eu vou embora. Vocês ainda moram no coral cor-de-rosa? Ah, moramos. Qualquer dia eu vou fazer uma visita para vocês. Então, tá. Tchau, então. Se despediu da estrela do mar. E a Guigui disse para o Juca, então, Juca, vamos embora. Saíram nadando, nadando. E o Juca começou a cantar. Se essas águas, se essas águas fossem minhas, eu mandava, eu mandava filtrar. Com carinho, elas ficariam bem limpinhas, só pra gui, só pra engui ou mar nadar. Neste mar, neste mar, tem sujeira. Que se chama, que se chama poluição. Precisamos aprender com a natureza. Que a limpeza começa com a educação. Educar é preciso para a vida. Nas crianças é que está a solução. A natureza é a nossa mãe querida. Respeitá-la é a nossa obrigação. Juca, que música linda. Letra e música minha, Guigui. Que maravilha, fiz pra ti, Guigui. Então, me dá um abraço, Juca. Tem certeza, Guigui? Tenho. Ela pode não querer casar comigo, mas que eu tenho a amizade mais chocante de todos os oceanos, eu tenho. E assim, Guigui e o Juca foram nadando até o coral cor-de-voz. E a nossa história termina aqui. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Tchau, 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 tchau.